Já derrubo em meia caixa dessa docomote O lounge do meu grau, não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que batu Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que batu Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que batu Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Nem mais é ele do que eu nesse seu hortabon Já derrumei meia caixa dessa docomote O lounge do meu...